No sertão alagoano, um produtor inova e passa a produzir milho com tecnologia e alta produtividade. Um mar de milho, um mar de possibilidades para a produção de grãos em pleno sertão de Alagoas. Fomos até o município de Batalha para conhecer uma novidade na região. O Gleiton, produtor de Sergipe, viu na bacia leiteira do estado um grande potencial produtivo. Isso aqui é uma área de milho, o produtor disse que a minha roça é de milho, mas é uma área de 450 hectares, com muita tecnologia. Ele apostou numa variedade aí, que é a WS 92110, e plantou aqui mais ou menos 54 mil a 54 mil e 500 plantas por hectare. Usou muita tecnologia, plantadeira vácuo, drone na pulverização. Vai usar na hora da colheta, uma colhedeira aí que mantém o grão perfeito após o processo de colheta. Todo um cuidado voltado ao mercado, porque o Gleiton está querendo entregar, vamos mostrar aqui, ele quer entregar para o mercado um produto com essa qualidade aqui. É um produto que, com toda essa beleza aqui, ele é voltado especificamente para a produção de alimentos. Com certeza. É um grão de textura dura, como vocês podem ver, ele tem um rendimento espetacular na produção de derivado de milho, porque ele tem bastante amido, né? Então, se você tem uma noção, ele rende aí em torno de 65 a 70% de amido. Ele uniu o útil ao agradável, né? Porque ele é textura dura e ele é um material que se adaptou muito bem à região. Pelo menos esse ano aqui, teve boa chuva, etc e tal. Olha a qualidade dessa espiga, produtividade aqui esperada no primeiro ano, mais ou menos 6 mil quilos. O Gleiton acha que a área tem potencial para chegar a 9 mil quilos por hectare. É no primeiro ano, então quem planta milho no primeiro ano, né, Gleiton, ele tem uma dificuldade que é de, digamos, preparar o solo, de amansar o solo para essa cultura, porque é um solo que durante décadas foi voltado para pastagem. Exatamente. É um solo que já estava há algum tempo degradado, né? E a gente está recuperando com as características químicas, biológicas e físicas dele, para a gente chegar a uma produtividade maior. A produção do Gleiton é considerada um case de sucesso no sertão. Ele vai apresentar essa experiência que deu certo durante a Expo Bacia Leiteira, que acontece de 6 a 9 de outubro, no Parque Maia Maral, em Batalha. A gente tem um potencial enorme aqui na região e a gente vai trocar informação. Tanto eu vou aprender com os produtores locais aqui, que vale a pena também relembrar que é muito importante os produtores locais aproveitar de toda essa riqueza da região aqui. E essa troca de experiência é importante. Lembrando que, se eu produzo bem, produzo usando tecnologia, eu tenho que contribuir para o meu vizinho e o pessoal da região também produza bem. Porque, veja só, se todo mundo produz com um nível de tecnologia bom, a gente vai ter um custo menor com doenças, pragas. Então, o custo-benefício de você trocar informação é enorme. Então, isso a gente vai tentar contribuir aí um pouco na Expo Bacia Leiteira aqui, em Batalha. E aí, gostou do vídeo? Curta, comente e compartilhe. E para ficar por dentro de mais novidades, siga o Alagoas Rural no Facebook e no Instagram. Até mais!